Ora bem, malta, vamos aqui dar continuidade ao tema 2JZ. Este, não estejam a dizer que eu ando sempre com a mesma roupa. Não? É, ué. Bom, isto é, o vídeo está a ser gravado no mesmo dia que eu já gravei outro. Senão, malta, vai dizer que eu ando sempre com a mesma roupa. Só um badalhoco, canto sempre. E a cinema, só um dos dois badalhotos. Portanto, eu aproveitei a minha vinda cá para fazer o vídeo que saiu à postura... Não sei quando é que vou lançar isto, isto é antes e depois, mas pronto. Eu aproveitei a minha vinda cá para fazer um conteúdo na carrinha e pronto, estamos a aproveitar e fazemos um update com a malta que está curiosa com isto. Pois, deixa-a ver. O que é que a gente vai fazer hoje? Antes de mais, vamos ver o que é que vamos montar. Não vai ser hoje, não vamos montar aquilo tudo que está a ouvir, não é? Mas podemos mostrar à malta o que é que vai ser encestelado ao longo agora destes dias, semanas... Passita a passito. Passita a passito. Para o tema de hoje, em termos... Deixa eu virar para aqui, que aqui temos uma luz melhor. Qual é a tua ideia para fazermos de conteúdo hoje? O que é que tu queres mostrar à malta? Como é que se faz? Onde é que se faz? Porquê que se faz? Primeiro vamos fazer a revisão da caixa. Pois. Não convém que ela se deite, não é? Não faço ideia como é que está, quando é que foi feito, se foi feito, não faço ideia. Vamos trocar o óleo, o filtro da caixa, automática. E, em princípio, vamos dar um toquezinho na pressão do óleo da caixa, que é para... Só para trocar mais rápido. Só para dar assim um toquezinho. Então, hoje, pá, eu nunca vi, não sei se vocês já viram fazer a revisão da caixa de um motor do 2JZ, que é o chamado de motor do Super. E, portanto, fiquem por aí, subscrevam já, deixem já aí o vosso like, que esse é o conteúdo que vamos fazer hoje. Antes de irmos a esse conteúdo, vamos fazer aqui um ligeiro unboxing. Que já está... Que já está unboxicado. Já está. Então, o que é que nos espera, nos episódios futuros, instalar aqui no 2JZ? Então, como no vídeo da compra... Da compra, sim. Da compra do carro, como tu também me deste conta, e depois de pôr o carro no ar, também... Dá para perceber que havia ali algumas coisas com folga. Com folgas. Vamos trocar... Um material todo de manutenção, não é? Vamos trocar braços de direção, os sinobox dos triângulos que estão completamente arrasados. Estão arrasados. E, epá, temos que... E aproveitar, não é? Epá, eu como tenho partigens, tenho menos nas alturas. É, não gostas de estar alto. Vamos. Uns corelzinhos da Max Winning Rods, reguláveis em altura... Dureza. E dureza, exatamente. Mas este tem muito bom aspecto, são grossos, meu. E eu? São grossos, meu. É o meu carro é grande. Sim, sim, tem um bom aspecto. Compraste com o código... Claro. Ah, bom. Nem digas outra coisa em vídeo. Seguindo por aqui, mais material de manutenção, manutenção... Sim, epá, temos as fogas de óleo nas tampas de válvulas. Vamos trocar a junta da tampa de válvulas. Epá, como é óbvio, fazer a distribuição, bomba de água, correio, termostato. Vá, adiante que a malta já está aqui a ver outras coisas que eram antes... Isto é para que? Então, isso é para o resto do material que está aí do lado esquerdo. Precisamos de combustível. Precisamos de combustível. Shop, shop. Válvula de pressão de combustível. Que é tobagem. Tobagem. Filtro. Filtro de combustível. Isto não usa filtro de combustível. Então, vamos trocar, vamos pôr um filtro lavável. Sim, sim, sim. Que é para depois podermos passar para esta parte. E esta parte, que é a camota. É a mais interessante. Temos aqui um kit de intercooler, tubagens completo, pronto. Depois há de servir as adaptações para encaixar tudo umas coisas nas outras. Isto não é chegar em montar. Isto é um kit universal, deduz. Ou é específico para este carro? Não, é universal. Os específicos não são grande coisa e são um bocado carotos. Ok, com este vamos usar um interior universal, tubagens universais e depois jogamos aqui com o melhor que der. Uma Westgate Tial, sim senhora. Qualidade com o dinheiro. Temos aqui a Westgate. Os coletores de escape. Vou ter que ser alterados para poder levar a V-Band para a Westgate. Temos aqui um turbinho não tão grande como a gente mostramos, mas tu queres ele a sair mais cedo. Não, é pá, não. Como está de origem, temos que pôr... O carro tem mais baixas, não é? Tem que conseguir encher um bocadinho mais cedo. Pois senão só lá em cima ardeu. Faz pouca retação, ou seja, com o turbo depois ia... Ia encher às 6 para cortar às 6.500. Ia encher às 6 para cortar às 6.800 ou o que é que isto corta. Ok. Então, depois é o hardware que é preciso, linhas de óleo, de esgoto... Temos aqui a mantazinha térmica. Temos aqui a manta para os coletores, os coletores, para o turbo. Tem que ficar ali tudo muito junto umas coisas das outras. Temos um filtro... Deu-se um filtro que parece um chapéu do Natal. E Bruno, se é este materialzinho... Umas coisitas para... Temos aqui as pecitas para deixar as ondas de origem, porque não vou para centralina. Não vai-se manter a centralina de origem. Como isto é medidor de massa a dar, ele consegue ajustar. A gente está aumentando a pressão do combustível. Depois depende da pressão, se tem que pôr injetores ou não. Mas dá para... Ele pela leitura das ondas. E medidor de massa a dar, ele consegue lá ir... Consegue lá ir manter a... A gasolina certa, para o que é preciso. Ok. Aqui temos já uma jantzinha. Bom, há de ser um ensaio. Hoje é a definitiva? Não, é a definitiva. As da frente estão na... Mandei para a casa de Janos, para dar uma alteraçãozita, porque... São muito largas, bato na Mangadeixo, e então... Mandei para fazer uma alteração. Mas são estas que vão ser usadas? Sim. Ficam bem. Depois mando-me uma foto, eu já as testei. Está bem. Então vá, este foi o unboxing das coisas que o Nelson vai montar. E a gente, sempre possível, vamos fazer aqui o registro. Em vídeo, depois vamos andar com o carro, etc. Dar os primeiros... Documentar os primeiros passos. Mas hoje, vamos fazer a tal revisão à caixa do 2JZ. Que é para... Começámos já por aí, que é uma coisa que eu quero ter a certeza que está boa. Que sim, não vá matar a caixa. Porque isto de fazer alterar a caixa para manual, é muito... É dispendioso e complicado. Então vais manter a automática, mas boa. Vamos manter a automática, que é confortável, e não é mazita, que ela até troca... Troca rápido. Troca rápido. Então pronto. E vamos ficar por aí. Hoje é esse o conteúdo. Hoje ainda não há turbo no site. Então bom, mas vamos lá. Sobrei o gajo e vamos começar a tratar a revisão da caixa. Tchau, tchau. Agora, pontozinho de situação. Óleo da caixa saiu fora. A malta viu-te aqui nums takes anteriores a pôr-os aqui o ar. Para quê? Expliquei à malta. Epá, isto tem um arrefecedor de óleo que vai ao radiador de água. Da água, não é? Sim. Tem tipo um promotador de óleo da caixa automática. Por exemplo, quando a gente tira o bejão, saiu praticamente só 2 litros de óleo. E entretanto a gente já vai com 6 litros de óleo fora. Foi, estima. Rezaste os tubos. Foi, rezar os tubos a superar para conseguir tirar o máximo possível. Quando se tira o cárter. O cárter. Ao tirar-se o cárter também. Ele tem inclinação, não é? Tem inclinação. O bejão fica um bocadinho mais alto. O bejão fica um bocadinho mais alto. O próprio filtro tem bastante óleo lá dentro. E fica a vedar os canais. Esse é o filtro do óleo da caixa. Da caixa. É só o noviante. Epá, estava mesmo a precisar. E é, o óleo está tipo massa consistente. Sim. Para além de ter muito metalizado. Que isto é tipo metalizado. É desgaste da caixa. É o que se apanha normalmente. Quando a malta não faz revisões. Até em pioras as caixas automáticas. Começa a acontecer destas coisas. Mas pronto. Mas ela ainda está boa e funciona bem. Sim. Agora a revisão já fica feita. Tem uma ideia muito. Agora, qual é o truque aqui? Sei que há para aqui um truque que tu vais mostrar aqui à malta. Há dois truques. Que é, nestas caixas dá para fazer isso. Desmontando o bloco de válvulas. Temos um, por cada solenoide. Temos umas molas e uns canais. O que normalmente se faz para caixas. Para, nestes casos, quando se mete turbo. Dá-se um bocado. Dá ginja. Dá uma ginja grande. Ou seja, a caixa para. Compensar. Para ela engatar e pegar logo na mudança. Para não ficar a patinar e arrastar um bocadinho a mudança. Que depois causa mais desgaste prematuro na caixa. Mete-se umas alturas nas molas para dar mais força. Mais pressão. Para aumentar a... Quando o solenoide engata, engata a mudança para engatar de repente. E depois temos é, que isso vamos já fazer aqui, que é, aumentar um clico na pressão de óleo, na pressão de óleo da caixa. Ok, isto é empolar, rodar. Isto é para a bomba de óleo da caixa. Ok. Fazendo isto, aumenta a pressão, é isso? Aumenta um bocadinho a pressão. É uma coisa pouca. Mas é o suficiente para dar uma ajudazita. Ele tem três níveis. Por acaso, há carros que vêm no primeiro nível, no mais fraco. Este já vinha no segundo? Este vem no segundo. Ou então já alguém meteu? Isto tem também a ver, por exemplo, se for um carro que seja produzido para países frios, muito frios. Vêm logo no primeiro, no primeiro, que é para ele ser mais suave, para não engatar tão brusco, com neves e gelos e não sei o que, quanto mais suave for, melhor. E há carros que vêm assim, isto é um país mais ameno, que vem logo aqui no meio. E a gente pôs já no ardo. No modo ardo. No modo ardo. É tudo ao máximo. Ok. Pronto, agora vamos fazer uma limpeza nisto. Limpear o resto, uma voltada a meter tudo por acima e meter algo de novo. E já andamos aqui a tirar as capas e coisas, a gente entusiasma-se. Sim, aproveita-se e o catalisador vai dar uma volta. Vai passear o ovelhar grande. A gente põe um de alto fluxo. Altíssimo. Altíssimo fluxo. Então bem, acompanhei o resto, agora vamos fazer lavagem e montes. A hora, a hora, a hora, aí está feito. Já vos mostramos como é que se faz, como é que o Nel 5 faz. Eu só filmei. A revisão à caixa. Também podes fazer. É assim, eu sou o melhor a segurar a câmera. É. Sou o melhor. Eu vou falar, ó, o melhor. Nem tremo. O Nel 5 já fez aqui a revisão, já meteu o óleozito, trocou o óleo do motor só para fazer uma lavagenzinha, porque depois ainda queres tirar o cárter para fazer as roscas, nem é, para pôr o turbo. Certo? O óleo estava mesmo, parecia um carro a gás óleo. Sim. Então, é pá, eu nem era para tirar o óleo do motor, mas como estava tão escuro, vou... Uma lavagenzinha. Temos de tirar o cárter, que era para pôr a rosca. Para fazer o escumão. Para fazer, para afusar a rosca, para pôr o esgoto de óleo. Exatamente. Só que, pronto, isso vai criar ali malhas dentro do cárter, mas temos de tirar o cárter. Sim, sim, tem de tirar outra vez, claro. É pá, mas como estava tão mal, nem troquei filtro, nem nada, é pôr um bocado, pôr óleo, um óleo novo, pá, para fazer uma limpeza, para ver se limpa um bocado o motor, que estava muito preto o óleo. Assim faz já uma limpeza, depois quando for para tirar o cárter e fazer os outros óleos, mete-se o melhorzinho. É pá, aí já se mete um óleo como deve. E por agora, pronto, vamos fazer o quê? Pôr a trabalhar, aproveitar que ele está sem catalisador, sem linha intermédia, sem nada. Estavas dana, dito. Sim, o homem tem de pôr a trabalhar para rodar, para o óleo da caixa circular, essas coisas todas. É só ligar ali o medidor de massa daça para ele não atrapalhar muito. Então, pronto, já que é para pôr a trabalhar, vamos a trabalhar assim, sem escape. Pode ser ou não? O homem até gosta de pouco, não é? Tá bom, liga lá isso, para a gente o ouvir a trabalhar assim. Tudo ao máximo. Tudo ao máximo. Tudo a posto? Bum, bum, bum. Bem, acho que está. Está desconfiado? Não esqueço nada. Em 3, 2, 1. Se faz mais barulho, que a RS4. É capaz de fazer, foda-se. Está livre. Assim, sim, é um 2JC, caralho. Assim está bem. Assim está bem. Bem, malta, gente despede-se, subscrevam, partilhem, está aqui um barulho surdecedor, que isto está de escape livre. Atentos aos próximos episódios do tema, o segundo 2JZ do Delta. O que? O que você tem que ver, Matos? Você tem que ver! Jax!